Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Ontem quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar, eu falei assim, Senhor e agora né, como é que vai ser? E uma das coisas que o Senhor tem falado nesses dias, durante toda semana, é sobre o quanto nós precisamos ser dependentes dEle, para tudo. E que muitas vezes a gente opta por fazer as coisas na força do nosso braço. E o Senhor me levou a uma passagem e falou comigo sobre o quanto nós somos muitas vezes cegos espiritualmente. O quanto a nossa cegueira muitas vezes nos impede de viver aquilo que é o propósito de Deus. E as vezes a gente fala sobre cegueira, e a gente fala assim, não, mas eu já estou na igreja, eu já sou cristã, eu já sou convertida, eu tenho tantos anos, eu faço. E a gente apresenta ali um currículum para Deus, né? A gente fala assim, mas eu já tenho tudo isso, e como assim a minha cegueira espiritual? E a gente vai entender isso no decorrer da mensagem, mas Jesus, ele trouxe de uma forma muito precisa, que é descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 35 ao 41, que nos fala sobre um cego, que ele era um cego de nascença. E ali existe todo um contexto, né? Onde Jesus queria ministrar algo, a vida daquelas pessoas, e aquele cego, ele é curado. Jesus vai e fala assim, faz lá um lodo, lava no tanque de Siloé e você será curado. E assim ele fez, e a visão veio, e ali vem todo um contexto onde Jesus usa daquela situação, daquele milagre, pra ensinar algo, e pra nos deixar algo. E ali quando ele, quando aquele cego, ele é curado, ele fala, as pessoas perguntam, falam, mas esse não é aquele um que era cego desde nascença? E muitos questionavam, né? Qual é o pecado que ele tem, o pecado, os pais certamente pecaram. Enfim, Jesus fala assim, não há pecado, isso existe pra que a minha glória, pra que a glória de Deus seja manifestada. E ali aquele cego, ele fala assim, é, eu não sei, eles perguntam pra ele, nem quem é, quem te curou? Ah, foi Jesus, mas quem é ele? Eu não sei. De onde ele veio? Eu não sei. Mas eu sei que eu era cego, mas aí agora eu vejo. E isso, é algo tão tremendo, quando a gente consegue virar uma chave na vida da gente, sobre aquilo que Jesus estava ensinando. Durante todo o evangelho de João, ele apresenta Jesus como Messias. E às vezes a gente fala assim, mas a cegueira espiritual é quando a gente vive no pecado, quando a gente não conhece Jesus e daí a gente se converte. E aí nós, a nossa cegueira, ela vai embora, os nossos olhos se abrem, porque somos salvos. E de uma certa, até um certo ponto, isso é verdade. Mas, aquilo que Jesus nos fala, nos dias de hoje, sobre a questão da cegueira, ou não enxergar sobre o mundo espiritual, sobre aquilo que é a realidade daquele que nasce de novo em Cristo, ele nos fala a respeito de nós renunciarmos a nossa velha natureza. Jesus, ele nos ensinou o tempo todo, sobre um reino que é eterno. Ele trouxe para a nossa realidade, nos mostrando sobre aquilo que nós deveríamos ser, com uma natureza de filhos de Deus. E às vezes a gente coloca a diferença, nós nos convertemos e achamos que aquilo ali já é o suficiente para que a nossa cegueira toda vá embora. E a salvação, ela é uma porta de entrada, para que a gente consiga enxergar todas as coisas com os olhos de Cristo. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, é que muitas vezes, ainda que estejamos dentro da igreja, ou ainda que sejamos salvos, nós decidimos, nós optamos por viver na escuridão. Em algumas áreas da nossa vida, ou na nossa vida por completo, sem enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Sem enxergar e sem decidir viver aquilo que é o propósito dEle. A cegueira que o Senhor fala sobre uma cegueira espiritual, é algo que nos tira daquilo que é o propósito dEle. Talvez essa manhã esteja se perguntando assim, fala, mas como assim? De que cegueira? Em que área? De que forma? E o Senhor vai trazendo luz sobre todas as coisas. E nessa manhã eu queria te convidar a refletir sobre isso na sua vida. Nós vemos as coisas, nós enxergamos as coisas muitas vezes com os olhos naturais. E a gente opta, decide viver uma vida por aquilo que nós conseguimos na distância do nosso olhar natural. Até onde eu consigo saber que eu consigo caminhar. E ali vai dar certo, porque eu tenho ido com a força do meu braço, eu tenho ido com aquilo que eu enxergo. Mas o Senhor tem nos tirado as vendas, para que nós possamos enxergar algo muito mais além. Muito além daquilo que é o natural, mas aquilo que é a verdade. Aquilo que é o propósito. Aquilo que é o sonho dEle sobre nós. Talvez você nessa manhã, assim como muitas vezes a gente olha e fala assim, eu tenho vivido dia após dia em cima do mesmo problema. As coisas não têm mudado, as circunstâncias têm continuado sendo da mesma forma. Mas o Senhor nos convida a optarmos a andar na luz, e tirar toda a nossa cegueira, aquilo que nos limita, de enxergar que somos filhos, que Ele tem um propósito muito maior, muito maior e muito além daquilo que nós conseguimos ver. Talvez a gente olhe para as circunstâncias, e ache que essas circunstâncias é aquilo que vai calar a nossa voz, que vai trazer sobre nós uma verdade. E o Senhor olha e fala assim, tira essa cegueira dos seus olhos, tira essa forma de olhar, olhe e pense como Cristo, como aquele que tem sido gerado em você. Enxergue por aquilo que eu tenho falado, não por aquilo que você aprendeu a viver. Porque nós temos dois sistemas sobre nós, um de verdade e um de mentira. A verdade é Cristo sobre nós. É a luz sobre os nossos pensamentos, é a luz sobre as nossas vontades, é a luz sobre aquilo que nós precisamos ser confrontados e direcionados para a mudança. E a mentira que é aquilo que Satanás tenta dizer de quem eu sou. Satanás, ele tenta o tempo todo roubar a sua identidade para que você não consiga enxergar. para que você não consiga ver de quem ou em quem você está. E isso é o que muitas vezes faz com que a gente esteja dia após dia, domingo após domingo, frequentando uma igreja, ouvindo a palavra, mas sem a decisão de mudança. sem a decisão de ir mais além. Por que que muitas vezes a gente fala, a gente canta, a gente dança, mas dentro de nós as coisas continuam do mesmo jeito. Por que que muitas vezes a gente se coloca numa posição aonde por fora está tudo bem e por dentro a gente sabe que as coisas estão fechadas. Por que? Porque nós optamos por viver muitas vezes de uma forma míope. Sem olhar com os olhos espirituais daquele que nos gerou, do Cristo que nos transformou. da forma como o Senhor tem trazido que muitas vezes nos tira do lugar de comodismo, do lugar de satisfação, porque ali é onde eu conheço, eu sei até onde eu consigo ir. o Senhor nos tira dali para que a gente possa enxergar e ir muito mais além. As limitações que existem sobre nós somos nós mesmos que permitimos. O viver aquilo que Cristo tem falado e tem gerado nesses dias decide de nós renúncias. e sabe em que momento que eu decido andar na escuridão? Quando eu deixo que a minha vida seja governada pela desobediência, quando eu permito que a minha vida seja governada por aquilo que é a mentira, por uma, por eu decidir caminhar debaixo da minha vontade pessoal, daquilo que são os meus desejos originados da minha natureza humana, mas não de Cristo. Vivemos, andamos, falamos, muitas vezes mas sem permitir que aquilo que Cristo tem dentro de nós se torne luz para as outras pessoas, se torne a razão da existência de muitas coisas. Às vezes a gente por uma decisão equivocada de caminhar de acordo com aquilo que a gente consegue enxergar, a gente dá passos completamente contrários àquilo que Deus tem para nós. mas de que forma isso pode acontecer, de que forma isso eu tenho conduzido isso, cada um sabe dentro do seu coração, mas muitas vezes o não ouvir ou o ouvir e não obedecer faz de nós cegos para aquilo que Deus tem. Às vezes nós já ouvimos muitas vezes as pessoas falando sobre estarmos no primeiro amor. Tem gente que fala assim, ah o primeiro amor, que saudade do primeiro amor com Cristo, de quando eu me converti, de quando as coisas estavam acontecendo na minha vida, tudo era tão lindo e isso é uma visão equivocada porque aquele que era o seu primeiro amor a cada dia que você anda, que você caminha, que você conversa, mais amor você tem e mais vida você tem, quanto mais você caminha com Cristo, quando você conhece e vê que aquilo é um tesouro sobre a sua vida, quanto mais você anda, quanto mais você fala, mais você quer andar, nada esfria quando você ama. Mas por que que a gente fala assim, dentro daquilo que ah, que saudade do meu primeiro amor com Cristo, porque a gente conheceu a Cristo e decide muitas vezes caminhar com os próprios pés, sem a direção, sem o conhecimento, hoje com Cristo, a minha vida tem muito mais sabor e muito mais colorido, porque quanto mais eu tenho caminhado com Ele, mais eu tenho vontade de me lançar nele, a cegueira na Bíblia ela está associada, muitas muitas vezes há uma morte espiritual e a luz associada à vida, se eu decido andar com Cristo, se eu me entrego a Ele, se eu lanço sobre Ele todas as minhas ansiedades e vontades, todas as minhas debilidades, eu falo Senhor, tudo que eu tenho é Seu, todas as coisas que me atrapalham eu entrego a ao Senhor quanto mais eu ando com Ele, mais eu conheço, mais eu mergulho e mais eu amo e mais eu tenho vontade de andar com Ele, mas às vezes a gente se ingessa durante toda a nossa trajetória e fala assim, ai que saudade do tempo quando eu conhecia Jesus, e às vezes a gente está andando com Ele, perdendo a oportunidade muitas vezes de mergulhar nele, e quando eu falo andando com Ele, é caminhando muitas vezes uma vida cristã e você pode entender o cristã como eu ouço falar de Jesus, eu vejo a forma como Ele anda ou como eu deveria andar, eu sei das palavras que eu tenho que falar, mas existe uma diferença entre aquilo que nós ouvimos, aquilo que a gente vê as outras pessoas fazendo e daquilo que a gente vive, quando eu decido viver Cristo, aonde eu vou, eu levo essa luz, aonde, para onde eu olho, eu enxergo essa luz, para onde eu direciono o meu olhar, o meu pensamento, eu vejo Cristo, se as vezes a gente caminha e acha que a nossa vida está paralisada espiritualmente, a gente precisa tirar o entrave dos nossos olhos, aquilo que nos traz a cegueira espiritual, a gente precisa se lançar em Cristo, isso independente de tempo de igreja, mas se lançar nele e falar Senhor, faz algo novo, porque isso aqui não dá, a nossa vida tem que ser pautada numa, num mergulhar com ele, num ir mais fundo, de lançar tudo aquilo que a gente pensa nele, muitas vezes eu já estive numa posição de olhar e falar assim, Deus, como que eu vim parar nesse lugar na minha vida, na minha vida pessoal, como que eu vim parar aqui Senhor, como que eu vim parar nesse lugar, nesse buraco aonde existe tristeza, aonde existe angústia, aonde existe ansiedade, se muitas vezes, todas as vezes na igreja o que me falta Senhor, o que falta que mude na minha vida, até que um dia eu falei assim Senhor, eu me rendo, eu cansei de ser quem eu sou, eu preciso ser alguém diferente, eu preciso lançar sobre para o Senhor, tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu choro, tudo aquilo que me entristece, porque eu quero uma vida diferente, e as vezes você pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa obediente, eu escuto, eu faço, eu sigo, eu tenho paternidade, eu faço, mas como anda o seu coração naquilo que Deus tem te chamado, não adianta a gente viver uma vida de aparências, uma vida aonde você até sabe o que é certo, você até faz algumas coisas certas, mas a sua vida, o seu interior, muitas vezes está escuro, muitas vezes existem coisas que você não quer mexer, não quer que ninguém mexa, porque você acha que se Cristo entrar ele vai falhar, e as vezes na nossa religiosidade a gente até fala assim, ah eu sei que Jesus não falha, mas não entrega, se a gente sabe que ele não falha, porque que a gente não entrega, sabe o que acontece, quando Jesus cura, esse cego, existem muitos religiosos ali, os fariseus estavam ali, os discípulos, estava todo mundo ali olhando, e a única coisa que Jesus fala pra ele, fala assim, você sabe, você crê? Talvez aquele cego nunca tivesse ouvido falar de Jesus, ou talvez, sei lá, e naquele momento ele creu, e ele foi curado, mas sabe o que isso nos faz pensar, muitos viram os milagres de Jesus, muitos ali olharam e viram aquela situação, criticaram, julgaram, outros nem sim, nem não, muito pelo contrário, mas a pior cegueira não era daquele homem, a pior cegueira era daqueles que enxergavam, porque não conseguiram ver aquilo que era o propósito de Deus, que era a glória dele se manifestando naquela vida, e as vezes a gente fala assim, puxa, como eles eram religiosos, como eles eram, não conseguiram ver, e se nós trouxermos para os dias de hoje, hoje nós vivemos dentro de uma outra realidade, mas aquilo que muitas vezes a gente olha Jesus fazendo, a gente acha assim, faz na vida dele, mas não faz na minha, ah, mas está acontecendo na vida de fulano, mas não acontece na minha, aonde que nós estamos precisando trazer luz, diante de qual etapa ou processo na nossa vida, que nós precisamos olhar e falar assim, Senhor, que a tua glória seja manifestada na minha vida, Senhor, eu me rendo, eu abro, eu quero ser entregue completamente ao Senhor, eu quero uma vida aonde eu possa mergulhar no Senhor e viver aquilo que é o seu propósito, aonde o que tem sido entrave que tem trazido a gente para trás e eu não estou dizendo aqui de circunstâncias externas, eu não estou dizendo aqui de coisas que acontecem no externo, estou falando de dentro, de dentro de nós, o que me adianta pregar, o que me adianta louvar, o que me adianta dançar, se não for por Ele, se não for através dEle, o que me adianta falar dEle, se eu não estiver vivendo com Ele, o que me adianta falar de um primeiro amor, como se fosse a melhor coisa, sendo que eu posso conviver todos os dias e conhecer cada vez mais e mergulhar nele, o que nos falta, nos falta nos entregarmos, a gente vive um tempo onde o Senhor tem nos falado para que não sejamos entregues parcialmente, é necessário que a gente seja entregue por inteiro, e sabe qual é o maior dilema de uma pessoa que quer viver mas não quer largar das velhas hábitos, é você ficar vendo as pessoas mergulharem em Cristo e você conhecer um Cristo de ouvir falar pela vida dos outros, o Senhor tem nos convidado a mergulharmos nele por inteiro por inteiro seja da forma como você está fala assim Senhor eu me rendo a Ti a minha vida não é minha mas é Tua o Senhor me alcançou o Senhor já havia decidido pela sua vida muito antes de você se decidir por Ele o Senhor Ele tem trazido sobre você um dia após o outro sempre com alguém para te dar uma alertada sobre o amor dEle e talvez você escute e continue vivendo na cegueira de que forma você quer conduzir a sua história de que forma você tem planejado o seu futuro de que forma você tem lançado sobre a vida dos outros que convivem com você a vida de Cristo quando nós decidimos andar na luz a luz está dentro de nós aquilo que é a verdade que habita em nós aonde você caminha você carrega essa luz e aonde você chega que existe trevas essa luz ela clareia todas as coisas como tem sido a nossa vida de alguém que mergulha em Cristo aonde você anda aonde você caminha essa luz tem sido vida para as outras pessoas um dia eu escutei uma coisa eu fiquei muito feliz porque eu havia dado discipulado para uma pessoa e ela um dia testemunhando sobre a decisão de vida alguém perguntou assim para ela falou assim mas escuta você nunca teve vontade de voltar atrás a sua mudança ela foi rápida você nunca teve olhou para trás e falou nossa que difícil largar isso e uma coisa que me marcou foi uma frase ela falou assim eu olhei para aquilo quando eu conhecia Jesus eu olhei como alguém que encontra um tesouro quando você encontra e ela disse assim quando você encontra um tesouro porque que você quer andar com as coisas do passado e eu falei assim uau foi muito mais além daquilo que foi ministrado porque porque ela entendeu quem é Cristo dentro dela esse tesouro eu e você nós encontramos ele nos amou primeiro mas às vezes a gente pega esse tesouro e pela nossa cegueira a gente não enxerga o tesouro e a gente fica lá com um baú milionário dentro de nós com todas as riquezas guardadas em nós mas a gente decide andar na escuridão decide a gente opta por viver uma vida na escuridão talvez eu esteja falando pra vocês uma passagem que muitos aqui com toda certeza já leram muitas vezes mas muito mais do que ler eu quero que nessa manhã a gente consiga refletir sobre isso o trabalhar de Deus na minha e na sua vida daquilo que nós vivemos é muito mais além daquilo que a gente acha que é a visão de sucesso talvez talvez hoje eu viva a circunstância aparente a menos favorável que eu já tive mas aquilo que eu conheci e conheço de Cristo eu mergulho todos os dias nele eu não tenho saudade do meu primeiro amor porque o meu primeiro amor ele continua sendo o meu primeiro amor eu ando com ele caminho com ele vivo com ele todos os dias o meu primeiro amor continua sendo o meu grande amor que é Cristo não há como eu andar com ele todos os dias conhecendo decidindo me render a ele e não ter profundidade naquilo que ele que ele enxerga sobre a minha vida muitas coisas permanecem sendo um processo comigo mas em nenhum momento eu olho pra trás e falo assim ah aquilo que eu vivi que saudade que eu tenho daquele tempo daquele tempo que eu comecei com Cristo eu olho pra aquele tempo eu olho pro meu passado e falo assim que bom que eu tomei essa decisão porque hoje eu amo muito mais eu mergulho muito mais e a cada dia tem sido um aprendizado mesmo diante todos os processos da minha vida diante de todos os processos financeiros diante de todos os processos pessoais diante de todas as circunstâncias de fracasso eu olho pra minha vida hoje e falo assim que bom que eu optei a andar com Cristo porque eu tenho conhecido a cada dia mais um Deus um Senhor alguém que me ama e que eu tenho prazer em mergulhar nele chega da gente ficar vivendo um evangelho de aparências chega da gente ficar vivendo um evangelho porque eu quero parecer ser algo espiritual eu não quero parecer nada eu quero ser eu quero andar eu quero viver como Cristo se pra isso eu tenho que renunciar muitas coisas eu renuncio se pra isso eu preciso ser confrontada com muitas coisas na minha vida eu aceito porque nada nada pode me fazer mais feliz e mais plena do que andar com aquele que desde o início me escolheu as perdas que Paulo fala que são ganhos isso daí é uma é uma chave que a gente precisa virar na nossa vida aquilo que a gente acha que nós perdemos perdemos o que? perdemos a nossa mediocridade perdemos a nossa natureza adâmica a natureza de pecado perdemos muitas vezes aquilo aonde a gente se segurava e achava que era a salvação da lavoura perdemos aquilo que você achava que era a sua visão de sucesso mas ganhamos porque conhecemos um Deus que criou todo o universo mas ganhamos porque um Deus tão grandioso deu o seu único filho pra que nós pudéssemos andar com ele desfrutar dele por toda a nossa vida e por toda a eternidade se a gente entender que aquilo que o Senhor traz sobre nós é algo genuíno e profundo a sua vida nunca mais será a mesma independente de quantos anos você tenha de igreja independente de quantos anos você já ouviu falar de Jesus se você se entrega por aquilo que você tem ouvido nunca mais a sua vida será a mesma tem um ditado que diz assim o pior cego é aquele que não quer ver e eu falo assim o pior cego é aquele que não quer escutar porque muitas vezes a gente está num período de cegueira na nossa vida mas se eu escuto a voz de Deus aquilo que me traz cegueira é tirado fora o pior cego cego não é aquele que não quer não quer ver é aquele que não quer ser conduzido é aquele que não se permite ser guiado pode um cego guiar outro cego não mas se eu estou cega e eu escuto uma voz e eu me direciono por aquela voz eu vou para o caminho certo agora se eu estou cego e eu escuto uma voz Adriana não vai por esse lado muda o seu caminho vem aqui deixa eu te conduzir eu falo não eu quero andar eu quero andar do meu jeito se eu fechar os olhos aqui começar não vou fazer isso tá se eu fechar os olhos aqui começar a correr o que que vai acontecer vou cair lógico vou beijar o chão mas se eu fechar os meus olhos e estender a minha mão e falar assim me guia me guia Senhor por onde eu tenho que andar o que eu devo fazer por onde eu devo caminhar e me permitir ser conduzida a minha vida é transformada talvez você não entenda como muitas vezes eu já tive resistência no ouvir no ouvir aquilo que Deus tem no ouvir o que as pessoas tem a dizer porque eu estava cega e muito além da cegueira eu estava em desobediência e por que que isso mudou na minha vida porque eu decidi me entregar me arrepender e obedecer a obediência nos protege a gente escuta falar isso o tempo todo aqui e que obediência é essa e aonde que eu ver é uma decisão eu decidi obedecer eu decido obedecer talvez nessa manhã você esteja ouvindo falando assim mas eu já sei eu já tenho para um pouco para refletir existe muito mais de Deus sobre a sua vida existe muito mais daquilo que você tem vivido tem visto na sua realidade algo além que Deus quer nos mostrar e que nessa manhã seja uma manhã de rendição de renúncias de trazer a existência os sonhos de Deus para você assim como o Senhor tem trazido todos os dias sobre a minha vida porque muitas vezes ouvimos e permanecemos cegos porque a gente não decide não se permite ouvir e obedecer não há coração que Deus não mude desde que decida a decisão a decisão é algo importante sobre as nossas vidas quem dera houvesse uma varinha mágica durante todos os dias e a gente cada coisa que está diferente plim mudou e está tudo bem com Deus o nosso Deus é um Deus de processos ele é um Deus que muitas vezes permite algumas circunstâncias para que a gente possa aprender quem nós somos nele talvez durante muito tempo você tenha vivido de uma forma conhecendo a Cristo ouvindo falar de Cristo mas agora é chegado um tempo de você viver de uma forma onde você mergulha em Cristo se essa palavra faz sentido para você talvez o Senhor esteja trazendo sobre a sua vida uma nova visão uma nova forma de enxergar as coisas e que nova forma é essa tem o nome Cristo quando falamos que Cristo é gerado de dentro para fora é no nosso entendimento é na nossa forma mais íntima de conhecer a Ele é naquilo onde muitas vezes nem você gosta de entrar na sua vida ah, mas eu tenho vivido e está acomodado do jeito que está muitas pessoas decidem viver dessa forma no comodismo ah, eu não mudou até aqui eu conheci Jesus a minha vida transformou e eu parei e está bom aqui é uma opção mas não é aquilo que Deus quer é uma opção você pode permanecer nesse lugar mas a vontade de Deus sobre você e os sonhos dEle e os planos que Ele sonhou e fez com você foi que você fosse muito mais além de conhecer aquilo que Ele planeja de conhecer os anseios dEle poder conversar e você poder se expor e confiar nele existe um lugar muito melhor do que simplesmente você ouvir falar de Jesus ouvir aos cultos e tem muita gente que vem e fala assim ah, me sinto bem na igreja de fato às vezes as pessoas estão reunidas e é um lugar gostoso ah, eu fui lá porque eu me senti bem e eu me sinto bem quando eu vou na igreja mas e na segunda-feira e nos dias que você está com a sua família e nos dias que você está no trabalho e nos dias que você está na escola e os outros dias a sua vida e a minha ela é um ela é uma luz que tem que ser o tempo todo refletida em qualquer lugar e sabe muitos lugares onde a gente precisa colocar essa luz é nas circunstâncias que vem sobre a nossa vida é as pessoas olharem para aquilo que muitas vezes a gente passa o que você passa mas enxergar a confiança que você tem nele muitas vezes vem sobre nós dificuldades falência muitas vezes vem doença mas o que nos faz permanecer se eu ficar diante das circunstâncias lembrando do meu primeiro amor com Cristo ou eu ficar olhar para circunstâncias e ver Cristo sendo gerado na minha vida todos os dias todos os dias nada pode me entristecer e me fazer paralisar entristecer a gente até às vezes entristece uns momentos tristes mas isso não faz uma diretriz sobre a nossa vida dias difíceis dias de confronto dias de decisões mas em todos eles eu conheço quem é o Deus que me sustenta qual é a vida que tem sido manifesta no meu coração e aqui não tem nada a ver com tempo de casa tempo de igreja tempo de nada tem aquilo que tem a ver com aquilo que você decide viver com aquilo que você decide falar a cegueira espiritual é muitas vezes uma decisão de viver fora do propósito de Deus vivendo na igreja também se pode pode se estar com uma cegueira espiritual que o Senhor possa nessa manhã trazer luz sobre o nosso entendimento trazer luz sobre as áreas que nós precisamos direcionar e mudar sobre as áreas que precisam ser entregues não existe nada melhor do que você se entregar a ele quando não conhecíamos a Cristo e alguém nos apresentou essa verdade o nosso coração se encheu de alegria e ali houve uma nova oportunidade e hoje depois de tantos anos com Cristo o meu coração se enche de alegria todos os dias por uma nova oportunidade aquilo que o Senhor tem gerado não depende das circunstâncias depende da nossa renúncia quando você entra não tem como você caminhar na luz e as circunstâncias à sua volta as pessoas as vidas não desfrutarem não olharem para essa luz que nós possamos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós se entregar todos os dias se render a ele e se arrepender dos nossos pecados que pecado é esse a nossa desobediência a nossa altivez o nosso achismo o nosso egoísmo não porque aquilo que não acontece comigo eu não vejo aquilo acontecendo comigo 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 o meu umbigo que seja um tempo da gente descansar no Senhor porque nós nos rendemos Senhor tudo é teu aquilo que não vale nada Senhor eu renuncio eu jogo fora não deu certo não vai dar certo nunca porque o Senhor não está tomando as decisões mas a partir de agora eu decido entregar a minha vida por inteiro por inteiro somos temos que ter integridade naquilo que nós vivemos aí a integridade vem daquilo que nós somos inteiros você é inteiro no Senhor você é inteiro em Cristo o Senhor está te chamando a isso estarmos por inteiro o propósito de Deus aquilo que a gente tem vivido nesses dias e aquilo que vai ficar aquilo que está sendo construído na história é por inteiro você pode decidir na sua vida ter uma vida lembrando do seu primeiro amor ou você pode olhar pra isso e falar assim eu descobri um tesouro naquela época eu desfruto disso e eu quero cada vez mais mergulhar nele o que você decide nessa manhã ou o que você decide nesse dia chega do nosso eu chega da nossa infantilidade chega da nossa rebeldia mas por inteiro amém coloque-se de pé o Senhor tem trazido no dia de hoje essa palavra porque cada vez cada dia que eu que eu tenho falado com ele o Senhor tem trazido a palavra integridade estar por inteiro estar por inteiro naquilo que é a vontade do Pai estar por inteiro naquilo que você se rendeu naquilo que você se entregou naquilo que você decidiu viver não passe uma vida escutando palavra após palavra domingo após domingo na mesmice com o mesmo entendimento que você tinha há anos atrás com a mesma questão de anos atrás não há ninguém que tenha se entregado a Cristo por inteiro que a sua história não tenha sido transformada mas às vezes a gente dá fala Senhor é teu e pega de volta Senhor é teu mas está segurando aqui Senhor eu entrego a minha vida mas essa área eu não vou crer não essa área não dá não Jesus isso daqui a minha verdade continua e a gente decide viver um sistema de mentira que Satanás tem todo planejado sobre as nossas vidas as estratégias de Satanás são sempre as mesmas não muda a gente só não vê porque decide caminhar em cegueira mas aquilo que o Senhor traz a luz a verdade o amor aquilo que te tira da sua zona de conforto e traz sobre você discernimento é essa verdade que vai fazer com que a sua vida seja transformada nenhuma pessoa nenhum ser humano pode transformar você somente Cristo e ninguém também pode decidir por você somente você as pessoas podem nos conduzir nos ajudar no direcionamento mas a chave e a decisão é nossa a decisão de viver por inteiro uma vida com o Senhor é nossa então que nessa manhã seja uma manhã de reflexão não adianta a gente querer viver uma verdade falar eu vivo por Cristo eu me entreguei a Ele eu tenho isso mas eu vou dar um passinho pra cá e tomar a decisão que eu acho que eu acho que tem que ser tomada eu sei eu escuto essa verdade mas aqui ninguém mexe se entregue por inteiro se permita ser lançado nesse amor que não é simplesmente o seu primeiro amor mas é o seu único amor se permita ser inundado por esse amor de Cristo e entenda que vai ser um tempo onde o Senhor vai retirar de você muitas coisas que não agradam e que não pertencem que não fazem parte do seu propósito mas é necessário uma decisão vamos orar? vamos que seja que talvez você nunca fez essa oração na sua vida ou talvez você já tenha feito muita dessas orações na sua vida mas que seja algo por inteiro genuíno lança sobre Ele toda a sua ansiedade lança sobre Ele tudo aquilo que te atrapalha e permita ser aconchegada por esse amor Pai nós te agradecemos porque o Senhor traz luz sobre todas as circunstâncias na nossa vida o Senhor nos faz filhos mais filhos que tem todos os direitos naquilo que o Senhor conquistou para nós Senhor nós sabemos que muitas vezes os nossos caminhos são direcionados pela nossa vontade mas Pai que nessa manhã seja uma manhã de arrependimento uma manhã de conversão dos caminhos uma manhã aonde o Senhor eu estou declarando que o Senhor toma conta da minha vida por inteiro Espírito Santo conduza todas as coisas e Pai nessa manhã eu quero orar por cada pessoa que tem ouvido essa palavra por cada pessoa aqui presente por cada pessoa que está ouvindo por cada pessoa Senhor que virá a ouvir que o Teu Espírito Santo encontre lugar para que essas palavras sejam lançadas Pai para que essas palavras venham trazer vida que a Tua vida seja gerada em cada pessoa Senhor que seja um tempo de pessoas que se rendem por inteiro nós Te damos graças por isso Pai obrigada Jesus Amém Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar Aliançado A Tua vida é uma coisa que a gente que o